E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lord's Mobile e nós vamos fazer, acho que é a última fase aqui né, do Cosmo liberado Então vamos clicar aqui É, como sempre coloco Então, aqui vai ser o seguinte Vamos lá Aqui é sempre a mesma coisa, tem que ter a prima dona, aí você vai ter que ter um tanque, né, um tanque é aquele que fica segurando o ataque, né, bem resistente Então você pode usar o cavaleiro rosa, ou você pode usar esse aqui, né, esse cavaleiro aqui de gelo Ou você pode usar aqui o Crença da Luz, né, então, mas acho que dessa vez eu vou usar o cavaleiro rosa E você tem que usar um atirador, por exemplo, você pode usar a perseguidora A fira Ou eu vi outras pessoas usando o Goblin Mas, cara, eu acho que não, eu acho que eu, cara, eu tô entre a incineradora, a incineradora ou a perseguidora, né, mas vamos tentar com a incineradora Eu vou deixar no, inicialmente no modo automático Nossa Nossa Esse ataque dele faz stun O bom é que o especial também da cavaleiro rosa, o escudo, quando ele bate, ele também dá stun Então, é, todos esses três aqui, eles dão stun E aí Nossa, vem essa mania de querer jogar no manual, no manual, né, mas vamos confiar, né, no modo, ai, cara, eu não gosto do automático porque ele usa especial quando não precisa Nossa, mano Pô, tá no... Confia, né? Vamos lá, vamos lá, confia Ah, caraca Mano, eu tô achando que Que modo automático Não vale a pena Não, né? Mas Cara Desafio 10 Com certeza eu já tava imaginando assim Uma coisa bem Bem difícil, né? Mas até que tá indo, gente Agora eu não sei, né? Se realmente vai ser Bem difícil Ah não, prima dona, não era pra ter usado agora Mas confia, confia Isso Isso Não, 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 não Prima dona Cara, tá longe Acho que Seiya vai morrer Morreu Prima dona Ferrou Cara, se morrer de novo Vou ter que jogar no modo manual Cara, ainda tá longe Pra prima dona Recuperar Ah, já era Isso Prima dona Ah, não Cara, acho que dá no modo manual Vou tentar no modo manual Uma hora depois O que aconteceu? Vou usar a criança da luz Ah, não Isso E aí A morte Meu, já to tentando aqui inúmeras vezes Ae, primadona O modo que eu faço é modo semi-automático Opa, deixa eu pegar Esses aqui Deixa eu fazer stun desses caras Aí se eles recuperarem Aí eu uso esse especial E a primadona, ae Depois deixa eu Pegar Esses aqui Espera um pouco, deixa eu pegar Ai caracos Vou pegar esses aqui, de trás Deixa eu usar Esse especial pra Stun Ferrou, ferrou Aí se recuperar Eu uso esse especial De modo automático Isso, primadona Isso, primadona Uma construção a menos Ah não, congelou Morte Morte Ah não Isso Prima dona, prima dona, prima dona Vamos, prima dona Ah não, mata não Isso, velho Ah Cara, se mata já era Cara, se mata já era Ah Ah Isso Stun Stun Ah Não, 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 não Prima dona Isso Deu, 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 deu Deu, velho Aí sim Aí sim Aí Meu Deus Ah Deu certo Eu gosto desse cachorrinho da luz Então é Você pode usar O tanque né Mas eu tinha tentado com a cavaleirosa Não deu certo, primadona E um atirador né Tentei com a incineradora mas não deu certo Então essa foi a combinação que consegui No Sea of Pegasus Level 10 E assim finalizamos Todos os stages Do Cosmo Unleashed Ou Cosmo Liberado Aí sim Aí sim Então Vamos ver se dá pra Ah não Aqui não tem mais o que upar Vamos dar uma olhada no Cent Shop Cent Shop A gente tá com 251 pontos Aí eu tô juntando né Pra ver se eu consigo comprar o skin né Do Castelo né Com O Castelo ele vai tá com o skin né Do Do Armadura de Sagitário Aí deve ter alguns bônus Que eu também não sei o que que é né Mas Eu vou tentar acumular Aí se eu não Se eu ver assim Que tá quase terminando O O período né Desse evento E não conseguir Juntar 1200 pontos Aí eu compro Gasto em essas peças de armadura tá Então é isso né Espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like Ou dislike Comente, compartilhe E se inscreva no canal Valeu